Moradores e comerciantes do Ipiranga reclamam da quantidade de bocas de lobo entupidas no bairro há pelo menos dois anos. Uma situação antiga e que parece longe de ter solução. Vamos para o Ipiranga ao vivo com o repórter Samuel Santos. Boa tarde, Samuel. Situação complicada, Posse. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Estamos no cruzamento das ruas General Câmara com Álvaro de Lacerda Chaves. Um dos pontos mais movimentados do Ipiranga, um bairro tradicional e a situação infelizmente é essa aqui que a gente encontrou. Deste lado, boca de lobo entupida, tampa quebrada. Do outro lado, a mesma situação, tem até um pouco de lixo, lama, terra, que os próprios moradores tiraram de lá da entrada do escoamento de água para ver se amenizava um pouco a situação. Mas não resolveu. Anos e anos de reclamações e nada foi feito. Conversar com o senhor Oliveira, que é morador aqui há muito tempo. O senhor está cansado dessa situação, né? Boa tarde. Boa tarde. A gente vê sempre as coisas aqui. A última vez que foi limpado aqui foi os presos de Urusê que limpou. Esses buracos aí, a prefeitura não tem empregado, tem que buscar os presos para vir aqui. A prefeitura não tem empregado para limpar buraco da cidade. Eles vão lá na cadeira de Urusê e pegam os presos, trazem para limpar buraco. Agora acho que os presos acabaram, então não tem quem limpa buraco aqui não. Entendeu? O prefeito se contratar a gente para limpar os buracos aqui da cidade, porque está tudo danado. Senhor Oliveira, como é que fica a situação aqui no cruzamento quando chove? Vira uma lagoa. Vira uma lagoa isso aqui. Quem é estudar? O que as crianças vão para a escola? Não passa. A gente que vai passar, desce do ônibus, não pode atravessar, se não olhar tudo. As mulheres que trabalham, desce do ônibus, tem uma lagoa aqui também. Mas ninguém da prefeitura vê esse negócio para nós. Difícil, senhor Oliveira. Muito obrigado. Conversar também com a Márcia. Ela está com um bebezinho pequeno aqui. E ela me contou que tem muito medo, porque estão saindo também escorpiões daqui dos bueiros, é isso? Isso, é verdade. A gente acha muito escorpião. Eu, inclusive, encontrei cinco escorpiões dentro da mecânica já. E eu fico preocupada por causa da minha bebê, que eu não posso deixá-la na creche, ela tem que vir comigo. A gente quer uma providência. E, inclusive, um dos bueiros ali, você pode perceber que tem uma tampa nova. Eles só colocaram porque a gente ligou que uma senhora caiu dentro do buraco. Já tivemos acidentes aqui, então? Já, já teve sim. Protocolos, você tem ideia de quanto vocês têm, já guardados? Perdemos a noção, já. Já perdemos a noção. Vocês gostariam de uma solução e rápido, porque a chuva pode voltar a qualquer momento. Com certeza. A preocupação da gente é essa. Muito obrigado, Márcia, pela sua participação. A Secretaria de Infraestrutura diz que enviará uma equipe ao local nos próximos dias e prometeu resolver a situação. Pus, é com você. Como você disse, tradicional bairro de Ribeirão Preto, um dos mais populosos, o Ipiranga, até com registro de acidentes, pessoal pedindo socorro. Obrigado, Samuel. Obrigado. Obrigado. 氏